Muito bom dia, meus amigos do canal Nutrição, Alimentos e Cia. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar aqui uma série de vídeos falando sobre os super alimentos, tá bom? Os super foods. Quais são as características dos super alimentos? A característica dos super alimentos, na verdade, é a de que além desse alimento nutrir você, ou seja, ter uma boa quantidade de nutrientes, ele vai trabalhar também como se fosse um medicamento. É claro que medicamentos são drogas que foram engenhadas pelos seres humanos, mas ele vai trabalhar também o super alimento na prevenção e no combate de várias doenças, tá? Então o super alimento é esse. Além dele alimentar você, nutrir você, ele vai funcionar também como algo terapêutico, que vai trabalhar na questão de cura e prevenção de várias doenças, tá? Bom, e dentre esses alimentos, hoje eu vou começar com, na verdade, não é um alimento propriamente dito, mas seria mais um condimento, ou seja, um corante, na verdade, que você... A maioria das pessoas no Brasil, por exemplo, usam esse ingrediente aqui nos seus pratos culinários, tá? Você encontra esse aqui no supermercado, mas na verdade, no supermercado ele não é puro, porque tem várias misturas sobre ele, tá ok? Aqui ó, é isso aqui ó, isso aqui se chama urucum, urucum, é conhecido como urucum. No mercado você encontra isso aqui com o nome de colorau, ele dá uma cor avermelhada, alaranjada nos seus pratos. E o nome disso aqui, na verdade, é bicha orelana, bicha orelana. É uma frutinha bonitinha, olha aqui, pequena, e que dentro dessas frutinhas aqui você encontra as sementes do urucum, né, que são usadas para fazer esse colorau, para fazer esse corante, que é muito usado na culinária brasileira. Essa planta, ela é nativa dos trópicos, ou seja, a América do Sul é o berço disso aqui, digamos, e isso aqui é muito usado, até mesmo agora para exportações, porque está sendo muito explorado e estudado cientificamente as propriedades disso daqui, tá? Eu vou abrir uma dessas frutinhas aqui para você ver. Você pega isso daqui, abre aqui assim, ó, e dentro aqui você tem os frutos dela. Provavelmente não vai dar para você ver aí agora, mas depois eu vou dar um foco aqui para você ver como é que é, tá? Essa câmera aqui para foco assim, ela é terrível. Então essa aqui seria, então isso aqui na verdade é o fruto, o fruto fica aqui dentro aqui, e a gente vai extrair na verdade isso daqui, ó, olha lá, bem vermelhinho, essas aqui são as sementes dele, tá? O princípio ativo que se tem aqui, em maior parte, é a vitamina E, e a vitamina E, ela tem, digamos que, oito vitaminas incluídas na vitamina E. É tipo o complexo B, que são várias vitaminas. Então aqui você tem os tocoferóis, e você tem os tocotrienóis, tá? São quatro tocoferóis e quatro tocotrienóis, alfa, beta, gama, delta, dos dois lá, tá? E o interessante é que eles são lipossolúveis, ou seja, a vitamina E é lipossolúvel. Ela não se dá bem com água, ela se dá bem com gordura, então você tem que comer isso aqui, digamos, com gordura, para ela ser absorvida. E outra coisa interessante, que a maioria do pessoal não sabe, é que isso aqui, sendo um composto, digamos que lípido, ele não pode ser aquecido a altas temperaturas, assim como o azeite de oliva e as gorduras poliinsaturadas, tá? Como o ômega 3, ômega 6, não pode ser elevado a altas temperaturas. Então se você coloca isso aqui lá e frita alguma coisa com isso, pronto, você já perdeu o teor das vitaminas, da vitamina E. Se você colocar em altas temperaturas, já era, não funciona. Então o melhor jeito seria você adquirir os frutos ou a planta, fazer os frutos, dar uma moída nele ou socar no pilão, sei lá, aquele pilãozinho de alho e usar ele assim, in natura. E sem aquecer, você coloca no seu prato, na sua comida e mistura, tá? E usa ele desse modo, porque daí você vai estar aproveitando os princípios ativos sem você detonar com eles, sem que eles se percam ou percam as suas qualidades, tá? Isso aqui é um antioxidante poderosíssimo, é um dos melhores antioxidantes da natureza, tá? A maior concentração de vitamina E, que são os oito compostos, tocopheróides e tocotrienóides, estão aqui. Esse aqui é a maior fonte dos tocotrienóides e tocoferoides, tá? Tocoferoides são muito bons para osteoporose, muito bom. E os tocotrienóides são usados no combate ao câncer, isso mesmo. Essas propriedades são maravilhosas. E geralmente o pessoal não dá a mínima para isso aqui. O pessoal gosta muito é de remédio farmacêutico, que infelizmente acaba por te intoxicar e não resolve o problema, tá? Então esse aqui, ó, essas nossas, esses nossos urucuns aqui, foi para mostrar para você hoje o poder das plantas, o poder dos alimentos como super alimentos, super foods, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar sobre a moringa, tá? Então você não perca o próximo vídeo, que eu vou falar sobre a moringa. E nos vídeos futuros nós vamos falar sobre alguns outros super alimentos, como o noni, por exemplo, aquela frutinha pequena. e vocês vão ter a noção de que esses alimentos, eles são muito, mas muito benéficos para a nossa saúde, tanto para a prevenção como para o tratamento de várias doenças, tá ok? Então eu espero você no próximo vídeo. Se inscreva no canal, dê um joinha aí, compartilhe o vídeo, porque assim nós vamos estar levando essas informações preciosas a outras pessoas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho